Ele tá com o ponto no meu ouvido, então ele vai ouvir tudo o que eu vou falar Mas o Mítico, ele tem uma história pra contar pra vocês Que mano... Que que você tá falando de mim, mano? Calma aí Vai interagindo comigo daí, mas o Mítico, ele tem uma história Ele tem uma história pra contar Que é impressionante Não, é... eu fui no... É... não foi, não foi... é... é recente, né Mítico, essa história Imagem do Mítico? Eu fui... Não, mas calma aí Isso aí você depois conta, você vai ter que contar comigo Eu fui no Swing! Mítico!